O Bora Lá é um baião que me deixa muito feliz, é uma parceria com uma grande amiga minha, que é a Eltona do Natal. E é uma música de festa, que eu comecei nesse festival, que é uma música mais alegre do festival. E a gente tá muito, muito feliz, muito feliz. Eu tava esperando, não tava contando pra mim, só de ter participado já pelo tempo que eu nasci. E isso aí, muito legal. É a primeira vez que eu passei. É a primeira música dessa banda também, a primeira coisa que a gente gravou. Então é uma coisa bem legal pro começo, emocional.